e fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês os eventos de halloween atrasado cara estamos aqui no apv reload aonde cara tá vendo vocês estão vendo lá tem algumas abóboras ali sinal de abóbora eu tenho algum tempo para estar chegando lá e destruir cara como é que eu vou destruir um negócio eu estou no pvp dinâmico galera como como que funciona o pvp dinâmico no caso né ele é diferente ele já começa você não tem que aceitar o a missão ele automaticamente já joga você na missão aonde você tem que fazer e pronto acabou ela me jogaram no grupo cara quanta abóbora velho caraca velho é muita abóbora velho para estar destruindo falar os caras já estão destruindo é isso galera evento de halloween atrasado temos uns 20 lugares lugares para estar destruindo automaticamente eu não sei se eu vou conseguir destruir tudo cara porque é muito lugar é muitos lugares para ir ou meu deus do céu vamos lá vamos destruir e eu não sei se é carro em movimento se algum local parado e cara tá escuro velho aí é aqui mesmo cara onde que é é isso você é louco velho tá acertando em mim eu sou seu parceiro idiota cara duzentos e pouco vamo lá calma aí jo calma aí tu tá muito cara não destruiu a abóbora aqui tem uma abóbora aqui cara é uma abóbora aqui não vem vamo lá vamo lá vamo atrás da próxima lá cara vamo atrás cara sai daí eu tô tentando virar aqui velho vamo lá vamo atrás dessa aqui ó tá vendo cara 20 abóboras nós temos três minutos cara como que vamos conseguir isso eu não tô conseguindo chegar nem na primeira abóbora velho que isso vamo lá vamo cheguei 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 vamo lá vamo lá onde vai onde vai eu cheguei cheguei ae ae mano destruiu uma destruir consegui 100 pontos 100 pontos por destruir uma abóbora velho vamo lá vamo na próxima temos 37 segundos cara eu fui o único não teve mais um parceiro que destruiu a abóbora destruição de abóboras cara plantação de abóboras vamo lá vamo lá qual que é mais próximo a cara não vai dar tempo ai ainda mais eu dirigindo desta forma né caraca velho vamo lá vou acelerar vamo lá ainda dá tempo vou destruir mais uma tá onde tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui desce metade desce 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 vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vão assassinar o cara então Murder, não sei o que, assassinato Cara, olha só Olha só a dinâmica do jogo Como mudou, cara, depois da atualização que teve Teve uma atualização gigante aqui, cara Pelo menos pra mim Se vocês jogam a pb reload, depois vocês falam pra mim Se teve realmente essa atualização Cara, olha a neblina, cara Coisa que eu não tinha visto até agora Os parceiros já estão que estão babando lá, cara Vamos lá Vamos atrás, vamos virar aqui Cara, que isso Nossa, mano, essa neblina aqui tá arrebentando Comigo, Joe Tô gostando de jogar a pb reload, galera Eu queria saber com que frequência vocês Querem ver vídeos de apb E me digam nos comentários Metália, eu quero vídeo uma vez por semana Eu quero vídeo uma vez E cara, eu preciso de gente pra jogar, isso daqui é um jogo Que não dá... Cara, é ali em cima ou aqui embaixo? Vamos lá, vamos lá Ah, mano Não, não bate não, cadê? Tá ali, aonde que tá, velho? Caraca Não, não faz isso não, velho O cara quase matou eu, mano Esperou a life regenerar Vai, regenera a life Vai, cola aí, cara Cola aí, velho 28 minutos Não dá pra atirar em mim, não Sua anta É lá em cima, idiota Cara O cara O parceiro tá atirando em mim, velho É lá em cima, anta Ô meu Deus do céu Cara, como é que pode O parceiro atirando em mim Mas é um retardado Meu Deus do céu Eu acho que o cara Você já fez essa missão, meu jovem? Você já fez essa missão? Você já fez essa merda de missão, cara? Não fez, mano Não fez Eu garanto que nunca fez Nem eu Cara, é lá em cima, mano Foi Vamos lá, vamos lá Cara, cara Vamos lá, vamos lá Mano, você é louco Eu não posso nem pôr a cara lá O life do cara tá alto, velho Vai, Diô Vai, Diô Cola aí Cola aí, velho Completar Vamos, vamos Eu não vou subir lá em cima, velho Sinto muito Caraca, velho É fogo de artifício Que o cara tá jogando E o parceiro não faz nada, velho Parceiro Se você puder me ajudar Agradeço Ô, meu Deus do céu Que cara Idiota, velho Ô, irmão É ali, ô Tonto Aí, mano Ah, mano Morri, velho Morri, Diô Cara Olha lá Aí o cara Acha que já me matou Acha que tá tudo bem, velho Olha lá, cara Eu tô com abóbora É isso mesmo Ah, velho Eu tô com a cabeça de abóbora, velho Ah, mano Agora eu tenho que matar os sobreviventes É isso? É isso mesmo, cara Eu tenho que matar os sobreviventes Ou não Cadê o sobrevivente? Cabeça de abóbora Olha que louco, cara Oi, moça Tudo bem? Beleza? Obrigado Deixa eu passar Como que pode isso, irmão? Eu só quero saber como que pode isso Eu explodi o carro do cara E o cara me matou Cara, foi lindo Foi lindo Foi maravilhoso Enquanto durou Vamos descer aqui, então Vamos nascer aqui Vai, nasce aí, tio É só ali que dá pra nascer Então eu nasci aqui, cara Galera Os eventos de Halloween Caraca, velho Bem da hora, cara Gostei Só que No caso, velho A gente precisa pegar o jeito aí, né Vamos ver no contato aqui Beleza, cara Olha lá O meu rank lá Tá chique, cara Então, galera Eu vou estar finalizando por aqui Like, favorito Se inscreva no canal do Team Metal Tamo junto É nóis Valeu, metagrame Tchau